Oi, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Já descansaram? Aproveitaram esse tempinho já para ir ao banheiro, tomar água, almoçar quem não almoçou ainda, fazer um lanche quem já almoçou e já estava com fome? Eu espero que vocês tenham feito tudo isso porque nós estamos aqui reunidos para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirce e nós teremos aula de linguagem. Vamos à aula? Bom, hoje nós iremos falar sobre artes visuais, fotografia. Mas para a gente falar sobre artes visuais é necessário que vocês entendam o que são artes visuais, o que pode ser considerado aí artes visuais. As artes visuais são um conjunto de manifestações artísticas, como, por exemplo, a pintura, a escultura, o desenho, a arquitetura, cinema, o design, arte urbana, entre outros. Tudo isso aí, todo esse conjunto aí pode ser classificado aí como artes visuais, certo? E o que seria arte visual? O que é arte visual? O conceito de arte visual está relacionado ao ato de visualizar, de ver, né? O próprio nome disso. Arte visual tem a ver com ver, tem a ver com visual, né? Visualizar. Por isso, integra as artes em que a fruição, ou seja, a apreciação, acontece por meio da visão. A gente aprecia esse tipo de arte a partir aí da nossa visão. Por isso que se chama arte visual, certo? Essa apreciação acontece por meio da visão. É certo que a arte é uma manifestação humana essencial que esteve sempre presente desde a antiguidade, como é o caso aí da arte rupestre. Isso mesmo, ó, desde a antiguidade, né? Lá na pré-história, no início da história, a arte já estava presente aí a partir da arte rupestre. É tanto que a gente pode analisar em algumas cavernas, né? Cavernas aí que são antigas, que geralmente são colocadas como sítio arqueológico, pessoas estudam ali aquele local, em algumas delas e em muitas delas apresentam essas artes rupestres, né? As pessoas costumavam, naquela época, desenhar nas pedras, nas rochas ali daquelas cavernas, né? E além do conceito, as temáticas técnicas e materiais também foram ampliando e hoje é difícil identificar como é que ela surge, né? Porque nós já temos aí inúmeros materiais que são utilizados aí para a produção dessa arte, certo? Essa arte visual. É tanto que a gente pode analisar as esculturas, as esculturas hoje, hoje, elas podem ser feitas de diversas formas. Nós temos esculturas de cera, de gesso, de argila. Nós já temos até esculturas feitas de gelo, isso mesmo, né? Então, os materiais, eles vão ampliando, né? Vamos dizer assim, a disponibilidade material, as obras também vão se diversificando, uma vez que nós temos materiais diferentes e hoje é difícil até identificar como foi que surgiu. Com o desenvolvimento da tecnologia e dos computadores, a arte visual também pode ser produzida por ferramentas tecnológicas. Podemos citar as artes gráficas criadas por meio de programas de computador ou software, denominada de web arte, né? E, então, arte, a arte visual, ela não é somente pintura, não é somente escultura, né? A arte, ela também pode vir representada aí pela tecnologia. Hoje é possível a gente criar essa arte, né? Essa arte visual a partir de software aí dos computadores. Por exemplo, quando se cria a logo de uma empresa, né? Aquele simbolozinho ali que vai... Onde você vê, você sabe de que empresa é, né? A gente tem o símbolo da Mac. Eu tenho certeza se vocês verem o símbolo da McDonald's, em qualquer lugar vocês vão reconhecer. O símbolo da Girafas, em qualquer lugar vocês também vão reconhecer, né? Assim como o símbolo de outras empresas, as lojas, geralmente, né? Quando elas fazem aquelas sacolas e nas sacolas só colocam ali o símbolo que a representa. Nas escolas também nós costumamos utilizar um símbolo ali que vai representar a nossa escola. Às vezes tem a imagem de crianças brincando. Outras vezes tem o símbolo de uma escola, né? Que vai representar ali aquela escola. E esses símbolos, eles são criados, né? Nós temos símbolos aí específicos, né? Que pertencem somente àquela empresa e que é criado exatamente para aquela empresa através dos programas de computador, certo? Então, arte visual não é somente escultura, não é somente pintura. Essas artes, esses desenhos que são construídos aí, que são elaborados aí através de programas de computador, também são considerados artes, certo? Arte visual. O quê? Porque a gente aprecia através dos olhos, adendo, né? As artes modernas e contemporâneas foram responsáveis por ampliar ainda mais o conceito de artes. Pois, com elas, a ideia torna-se mais importante do que o caráter estético e visual do objeto artístico. E aí, a gente tem uma lista aqui dos diversos tipos de artes visuais. Olha só. O vídeo-arte, né? A gente pode produzir um vídeo aí que é considerado uma arte também. animações, colagem, arte urbana, né? A gente encontra aí na rua várias delas. Instalações artísticas, performances, arte corporal. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, né? Mas em algumas localidades as pessoas costumam pintar com spray ali e aí ficam na rua fazendo algumas performances, né? Como se fosse um robô, como se fosse uma estátua e, de repente, começa a se movimentar. Poderia ser essa arte corporal também. Apresentações de rua. História em quadrinhos também é considerada uma arte visual. Artes decorativas, arte multimídia, design gráfico de produtor e de moda. Tudo isso aí é considerado uma arte visual. Os vários elementos que compõem as artes visuais, como o ponto, a cor, a linha e a forma, estão presentes aí na arte visual, certo? Ponto, cor, linha e forma. E a gente vai falar mais profundamente sobre esses elementos aí que compõem as artes visuais. Aí, analise a análise de imagens e de como esses elementos podem ser usados. Pode vir aí também a partir dessa apreciação das artes visuais, observando sempre esses elementos que fazem parte dela. Os elementos visuais são os elementos básicos da linguagem visual, aquilo que nós conseguimos ver, aquilo que nós vemos. Mas eles precisam estar dentro de um contexto para que eles possam ganhar significado. Não é algo aleatório, né? Eu não vou fazer uma linha por fazer e ali já é considerado arte, não. Tem que ter um significado. Ele tem que estar dentro de um contexto, aquele traço, para que eu possa considerá-lo uma arte. Entre os vários elementos que a gente pode analisar em uma arte visual, estão a cor, no caso da pintura, né? A cor, o ponto, a linha, a forma, o plano e a textura. E nós vamos ver alguns desses elementos principais. Vamos lá? Aqui nós temos o ponto. O menor elemento das artes visuais não é o menos importante, né? Sozinho, ele tem pouco significado. Mas, se eles se juntarem, produzem a ideia de sombra, luz e tonalidade. Quando a gente está utilizando os pontos aqui, não significa que a gente vai fazer pontinhos lá na imagem, não. Esse ponto, ele representa a questão da luminosidade. Em alguns lugares vai estar mais escuro, em outros lugares vai estar mais claro, por conta desse elemento, o ponto. Aí nós temos também a linha. A linha também é outro elemento que ela é muito importante aí dentro da arte. Por quê? A linha, ela pode ser usada reta, curva ou de forma mais complexa, né? Tracejada ou não tracejada. A linha também vai estar aí presente. E tem a forma também, que vai estar presente na arte também. As formas básicas, como o quadrado, o círculo e o triângulo, nós vimos e como delas podem surgir novas formas representando aí as formas reais ou imaginárias, né? Através dessas formas geométricas que a gente possui, né? Como o triângulo, o círculo, o quadrado. A partir delas surgem ali outras figuras que vão representar essas formas que podem ser reais ou imaginárias. E nós temos ainda a cor. Quando a gente vai analisar uma obra de arte, eu considero essa uma das primeiras coisas que a gente observa, né? Na arte. Se é uma arte mais colorida, se é uma arte mais neutra, né? Mais assim, com preto, branco, né? Que são cores neutras. A gente analisa aí nessa obra, né? A cor, ela é, então, um dos elementos mais importantes da arte visuais. Aí nós temos as cores primárias, que eu acredito que vocês já devam ter estudado isso. Cores primárias e cores secundárias, né? As cores primárias são aquelas que, a partir dessas cores, quando elas são misturadas, elas vão dar origem aí às cores secundárias. Nós temos como cores primárias o amarelo, o vermelho e o azul. E essas cores, quando elas se misturam, elas dão origem às cores secundárias, como o laranja, que é a mistura do amarelo com o vermelho. Nós temos o verde, né? Se a gente misturar o azul com o amarelo, vai dar origem ao verde. O roxo, quando a gente mistura o vermelho e o azul. Assim, é possível colorir qualquer arte feita. Se você tem em sua casa somente o amarelo, o vermelho e o azul. E se você tiver o preto e o branco, que são cores neutras também, né? Você pode estar utilizando na sua arte. Com essas cores, amarelo, vermelho e o azul, vocês conseguem aí produzir outras cores. E vocês vão conseguir colorir qualquer arte aí feita por vocês. E agora, nós vamos conhecer aqui uma exposição de galeria. Como eu falei para vocês, a arte visual, ela recebe esse nome porque nós apreciamos esse tipo de arte a partir da visualização, do ver. E a galeria é um exemplo, um grande exemplo aí, onde a gente pode estar apreciando aí essas artes. Duas exposições em um mesmo espaço, em uma mesma galeria. O assunto África, sob diferentes técnicas e diferentes abordagens. A memória da escravidão ou tribos de antepassados nossos. São duas exposições pensadas de forma independente. Isso é importante deixar claro, mas elas possibilitam diálogos. A exposição de arte africana, com a coleção do professor Rogério Serqueira Leite, a ideia foi trabalhar um pouco produções que não são geralmente exibidas em exposições dessa temática. E a ideia é que a gente possa ampliar essa concepção que a gente tem da arte africana, que está muito ainda relacionada ao seu uso e função, a ideia de um passado autêntico e um presente inautêntico. E olhando para elas, a partir de uma ideia de circulação, de demandas e respostas entre o Ocidente e o continente africano. Já a exposição com as obras da Rosana Paulino, é importante destacar que a Rosana Paulino é certamente a artista afrodescendente mais expressiva no Brasil, de maior reconhecimento, de uma trajetória de mais de 25 anos. E a Rosana vem se debruçando há já um bom tempo na ideia de trazer à tona as feridas abertas ainda a partir dessa herança da escravidão, trazendo essa perspectiva feminina. E a gente está querendo trazer cada vez mais arte, cada vez mais cultura, cada vez mais atividades aqui para os campos da universidade. Eu sou muito feliz por essa exposição estar acontecendo. Primeiro que uma das artistas que está na outra sala, a sala 1, ela deu aula para a gente no semestre passado sobre arte afro-brasileira. E eu acho importante ter esse conteúdo aqui porque é um conteúdo que está em defasagem no nosso currículo, porque a gente sempre tem uma concentração de arte europeia, arte branca. Essa exposição remete tanto ao distanciamento da cultura afro-brasileira para a cultura africana e remete esse distanciamento cultural de uma maneira muito rica, muito singela. É importante nesse momento na Unicamp, nesse momento que o país está vivendo. Nós estamos aqui há uma semana do assassinato da Marielle Franco, uma líder importante na defesa dos direitos humanos. O bacana é que remete à grande ansiedade dos negros, quanto rei, quanto príncipe, em regiões africanas. E isso é algo que no Brasil vem servindo como uma política de combate ao racismo, ao preconceito. A gente gostaria de propor, através de vários eixos que desenvolvemos, como carotarias e pesquisas, formas de abordar a arte em seus mais variados suportes, em suas mais variadas proposições. Os objetos artísticos, a condição artística de algo, a condição de ser obra de arte. Como é que isso é definido, por um exemplo? Então, o projeto de museu laboratório é justamente pensar na ação museológica que conversa com a sociedade, com o espectador, que é, ao mesmo tempo, um leitor, um internauta, um navegador da internet e assim por diante, e que ele tem a possibilidade de elaboração da frição estética. E a arte aí, para nós, é um modo de pensar e ter uma reflexão, e rever, revisitar na gente mesmo uma condição humana. Porque a arte toca vários pontos de percepção que não são necessariamente apenas os intelectuais. Ele toca também a questão da conduta. Ele toca questões doloridas, como o nosso passado, o nosso legado afro. O problema do racismo. Tudo isso está articulado. Mas, ao mesmo tempo, nos faz ter uma ação afirmativa de indagar qual é o lugar da arte e com o que a gente dialoga com ela. Por isso que o projeto do museu laboratório nos é caro. Porque permite integrar o âmbito do pós-doutorandos, pesquisas em andamento, professores, pensar juntos condições contemporâneas da arte e juntos propor, em pequenas exposições, situações que nos permitam ter uma reflexão. E aí, que tipos de artes visuais você conseguiu identificar nesse vídeo? Ali vocês puderam observar os quadros, as pinturas, puderam observar desenhos, esculturas. Tudo isso está ligado à arte visual. E nas galerias, geralmente, a gente pode observar não somente um tipo. Quando se fala de galeria, não é só escultura. Quando a gente fala de galeria, não é somente os quadros, pinturas, neste caso. Mas nós temos desenhos, nós temos esculturas, nós temos quadros pintados, pinturas também dentro desses espaços. E a fotografia? Ela é uma arte? Será que a fotografia é arte? Fotografia não é arte. É um processo. Mas ele pode e deve ser utilizado para fins artísticos. Então, depende do seu objetivo para que ela possa ser considerada uma arte. O que diferencia uma fotografia normal de uma fotografia artística é o conceito que está envolvido aí em sua produção. Quando se existe um conceito, quando se existe uma ideia, um sentido, para que essa fotografia serve, se ela serve apenas como um meio de expressar aí um objetivo, a gente pode considerar essa fotografia uma arte. Mas se é uma fotografia onde a gente vai tirar uma foto só para lembrança, aí não, aí não é considerada uma arte. Então, para ser uma fotografia artística, tem que ter um conceito de produção ali envolvido, tem que ter um objetivo, tem que expressar um objetivo ali por meio daquele material, certo? E para a gente começar a falar sobre fotografia, eu trouxe um vídeo para vocês, para vocês conhecerem aí uma exposição de fotos. Só em Porto Alegre, são mais de 17 unidades de reciclagem. Cada uma delas possui entre 30 e 40 trabalhadores que tiram do lixo sua sobrevivência. Jorge Aguiar, fotógrafo há 40 anos, desenvolve projetos de inclusão social por meio da fotografia. Na mostra, ele registra ao longo de sete anos o cotidiano de um aterro sanitário. Entre os destaques da exposição estão 19 crachás e 17 fotografias de recicladores de lixo. Muitos desses não possuem sequer documento de identidade e revelam uma importante parcela de trabalhadores brasileiros que convivem com a discriminação. A sociedade fecha os olhos. A sociedade não quer saber quem é o catador, o que vai fazer com o lixo, qual o destino que ele tem. Mas o lixo gera o luxo. E esse luxo abre-se. Parênteses, é dinheiro, é renda. É sustento de família. Fecha o parênteses. Dulce já acompanhava outros trabalhos de Jorge Aguiar e diz sempre admirar os temas escolhidos pelo fotógrafo. Eu gostei muito da exposição. Tem algumas fotos que me chamaram mais atenção, que realmente é a realidade desse pessoal. E são bem tocantes, principalmente aquela foto da criança com cachorro, que mais me chamou atenção. E eu acho que ele sempre escolhe temas que são importantes, que pouca gente enxerga. A mostra termina dia 31 de maio. A visitação é gratuita e pode ser feita de segunda a sexta, das 8h30 da manhã às 6h30 da tarde, no Solar dos Câmara da Assembleia Legislativa em Porto Alegre. Então, se se tem um objetivo ao realizar a fotografia, se ela está voltada para um contexto, tem um objetivo por trás dela, ela pode ser considerada uma arte, tal qual vocês viram aí esse vídeo, onde nós temos uma exposição de fotos. Então, vamos dar seguimento e falar sobre a arte da fotografia. E aqui nós temos algumas fotografias que foram feitas, e onde a gente vai ver essa arte presente aí na fotografia. Nós temos aqui algumas fotos incríveis aí que foram tiradas, principalmente na natureza aí. Olha que legal, a arte do lugar. Olha essa fotografia aí, gente, que maravilhosa. Olha. Essas aí são algumas das fotografias, certo? Essas fotografias que estão ligadas à arte. A gente vê a presença dessas fotografias também artística, no caso, é essa arte na fotografia. Quando a gente vê as capas de uma revista, geralmente se tira fotos de algumas pessoas em um lugar inusitado, de forma inusitada, de forma mais artística. Quando se vai produzir as próprias exposições com temáticas, como aconteceu com essa exposição que vocês aí acabaram de ver, né? E tem que ter um contexto ali para que essa fotografia seja considerada aí uma arte. Tem que se ter um objetivo aí, algo a passar através dessa fotografia. E não ser uma mera lembrança de um momento, de um lugar, certo? Tem que ter um objetivo aí por trás disso. E agora é a sua vez. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma foto, né? Uma foto-arte, certo? Não é uma foto aleatória, não. De um espaço do seu bairro, da sua rua ou da sua cidade que seja referência para a comunidade. Um lugar que é referência, que é marcante, que as pessoas conhecem a sua cidade ou conhecem a sua rua ou conhecem o seu bairro devido a este local, certo? Pode ser não só local, mas pode ser um objeto também. É importante que as fotos elas sejam da sua autoria e representem um lugar especial, certo? Pode ser um objeto especial, por exemplo, uma árvore que chama a atenção dos moradores. Na minha cidade, por exemplo, tem um tamarindeiro, tem mais de 100 anos. Esse tamarindeiro, ele está em muitas fotografias aí na internet, né? as pessoas que tiram aí porque fez história e faz parte da história da cidade daquele tamarindeiro. E é uma árvore, mas é uma árvore especial. Pode ser uma pedra grande que serve de referência para a rua, pode ser uma lagoa, pode ser um riacho, pode ser uma estátua, um muro que foi pintado aí de forma especial aí no bairro de vocês, uma horta comunitária, uma casa com arquitetura em comum, né? Que seja antiga, por exemplo, né? Entre outros também. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão tirar uma foto, lembrando que essas fotos é importante que seja da autoria de vocês, vocês que devem tirar a foto, não é o adulto. Ah, eu vou com a mamãe ali na lagoa e nós vamos tirar uma foto lá. Chega lá a mamãe e tira a foto. Não, quem tem que tirar a foto é você, certo? Pode ser em qualquer lugar, da sua rua, do seu bairro ou da cidade. Um lugar que seja especial e que represente aquele local, tá? Em seguida, o que vocês vão fazer? Vocês vão produzir um pequeno texto descrevendo a fotografia de vocês e falando sobre a importância dela. É neste momento que vocês vão contextualizar aí a foto de vocês para que essa foto possa ser considerada aí uma arte. Vocês viram que tinham várias fotos lá naquela exposição, perdão, na exposição de fotos lá que foi feita pelo senhor, onde tinham várias fotos ali que se alguém olhasse era uma foto comum. Só que ele contou a história das fotos, né? Ele estava observando já há muito tempo um aterro sanitário e ele fotografava, né? As pessoas que estavam ali envolvidas, que estavam ali próximas àquele local. Tinha uma história por trás disso aí. E isso fez com que a fotografia, as fotografias que ele tirou se tornasse aí uma arte. Então, após vocês tirarem essa fotografia, vocês vão produzir esse pequeno texto, vão descrever o que tem ali, o que você fotografou, o que tem ali naquela fotografia e falar sobre a importância dela, certo? Se vocês fotografaram, por exemplo, uma árvore, aí vocês vão falar por que vocês fotografaram aquela árvore, o que aquela árvore ali representa ali naquele local, o que aquela árvore ali representa para a gente, tá? Então, qual é a missão de vocês? Tirarem uma foto, que seja da sua autoria, podendo ser na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, e após tirar essa fotografia, produzir a um texto e nesse texto vocês vão descrever a fotografia e falar sobre a importância dessa imagem aí que vocês tiraram, né? No caso desses elementos presentes na imagem que vocês tiraram aí a foto, para que sua foto possa ser considerada uma arte, certo? Bom, gente, a nossa aula, ela vai ficando por aqui, agora vocês vão pegar o percurso pedagógico de vocês, vocês vão ler lá direitinho a parte de orientações aí que foram dadas pelo seu professor, pela sua professora, realizar essas atividades com muito cuidado, com muito capricho, e elas deverão ser devolvidas às escolas de vocês. Como eu venho sempre falando, se vocês sentirem qualquer dúvida, se vocês pegaram aí a aula pela metade, faltou um momento, vocês não assistiram o primeiro momento, ou não assistiram o segundo momento, em qualquer dia, vocês podem estar vendo essas aulas lá no nosso canal, no canal da Seduc de Feira de Santana, que elas estão disponíveis lá para vocês. E vocês podem assistir quantas vezes vocês acharem necessário, certo? Até que vocês possam compreender direitinho, possam compreender direitinho, para que vocês, além de aprender também, que é muito importante, que é o primordial aí, seria a aprendizagem, né? Vocês também possam realizar as atividades de vocês, certo? E, se caso tenha, surja alguma dúvida a mais, então não deixem de fazer anotações aí no seu caderno, anotação da dúvida que surgiu, para que no momento que vocês estiverem no presencial com o seu professor, com a sua professora, vocês possam aí tirar as dúvidas de vocês em relação ao assunto, certo? Eu vou ficando por aqui, beijinho no coração de cada um de vocês e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau!